Vai nessa aí, depois eu compro. Olha o cruzamento, pra área, passou por todo mundo, ela vai embora pela linha de fundo, o toque do Samuel, ela foi embora, assustando a zaga. Vamos aproveitar que ela saiu, vamos conferir o banco do Vendense. Olha o Rodrigo Silva, domina, tem o Xuxa, bate pro gol, soltou o Everton, chega a Paulinho e manda essa bola pela linha de fundo, é escanteio. Misael, lance a mão, no meio pro Rubinho, não chegou nele, Washington, achou o Reinaldo, tabelinha, pé direito, bate pro gol, Gilvão pega. Misael, invade a área pela direita, indo Misael, Bale do Leste, bate pro gol. Gol! Misael, o do Luber vence. O Misael desceu pela direita, você tá vendo aí, ó. Em cima do Samuel, fez bonita jogada e mandou pro fundo do gol do ABC. Bonita jogada no Misael. Que houve, houve a falta ali, hein. Muito bem. O juiz não marcou, cinco minutos de jogo, ABC na frente. Pra área, pro Rodrigo! Gol! Gol! Do ABC! Rodrigo Silva, camisa número 9. Aos seis minutos, não deu nem tempo de comemorar. Olha só no replay. Passou pela zaga do Luber venceu, o Rodrigo Silva chegou e mandou pro fundo do gol. Chegou de novo do Rodrigo Silva. Vai inverter lá pela direita pro Renato, por lá ele tem espaço. Ainda o Renato, jogou essa bola pra área, pro Xuxa, de cabeça! Chegou o outro Renato pra cortar. Faz a bola chegada ao Misael lá na esquerda. O Suelton saiu da marcação dele, mais atrás tá na cobertura do Renato. Bonito lance do Misael, ainda ele. Passou, entrou na área, atrás pro Austin, bateu! Gol do Luber venceu! O Washington, camisa número 8. Aos 16 minutos do primeiro tempo, desempata o jogo aqui, hein, Lucas do Rio Verde. Olha só o replay, bonita jogada do Washington, rolou pra trás. O time do ABC vai procurando espaço, a bola batida pro gol soltou a Aventon, nos pés do Gilmar. Washington pela esquerda, invadiu a área, lance de perigo, saiu o goleiro, caiu a pênalti! Gol do Luber venceu!